Ok, aqui agora no outro andar, mesma parede, mas mais de cima. Eu decidi fazer dois, dividi, fazer parte um, parte dois isso aqui desse vídeo, porque não tem jeito, gente, é tão maravilhoso, tem tanta coisa que ficou muito, muito longo. Eu quero mostrar tudo, tá bom? Tudo não, quase tudo, porque também não dou conta. Mas... ó, gente, olha isso. Não sei se vai dar pra pegar direitinho, mas provavelmente não. Mas, meu Deus, encantado. Mais um mini terrário aqui. Não sei se vai dar pra ver direito, porque as luzes, né, atrapalham bastante. Mas, acho que vale a pena. Tem que tentar pegar pelo menos. Ai, que encanto, gente. Aqui em que canto. Vamos pro próximo. Meu Deus do céu. Olha isso. Não dá pra pegar direito, mas a flor é na folha. Muito precioso. E aqui mais um. Muito, 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 muito interessante. Esse aqui é um terrário aberto na parede, olha. Não tem vidro. Mas, gente, eu quero isso pra mim. Eu preciso dessa beleza toda na minha vida também. Ah, não vai pegar. Mas é muito lindo, cara. Muito lindo. Muito bonito. Esse é o tronco que eu queria pegar e levar pra casa. Eu acredito que 90% das plantas que estão nele são orquídeas. E eu sou a louca das orquídeas. Mas, fazer o que, né? Gente, muito lindo aqui. Encantador, viu? Recomendo, recomendo mesmo pra quem tiver na região aqui de Cearo, que quiser dar uma passada, tem que agendar antes. Porque senão você não entra, mas vale a pena. Se souber que tá vindo, tá por aqui, agendar. Pra vir conhecer. Bem interessante. É de graça, não paga. A única coisa é essa. Tem que ter a reserva. Mas vale a pena. Aproveitar que estamos mais próximos, gente, dessa parede. É aquela parede que eu tava filmando lá embaixo. Olha isso. Orquídea. Que coisa mais linda. Olha, Rony, ela tá lá ali também, tem, tá vendo? Que preciosidade. Uau. É muita dedicação pra fazer uma coisa dessa, gente. Que lindeza. Que lindeza. A câmera não está pegando direito a cor desse antúrulo, mas é lindo, é vermelhinho. Tem muita luz em cima aqui, mas maravilhoso. Olha aquela árvore cheia de orquídeas, cheinha de orquídeas, olha essa carnívoros planta, planta carnívora. Gente, eu queria morar aqui, esse é um paraíso. Olha que interessante essa folha. Bem peludona. Mais orquídea aqui. Wow, olha isso. Muito estranho. Olha só, gente, o que eu encontrei aqui. Orquídeas está na lista, assim, bem lá em cima, na minha lista de plantas que eu amo, amo, amo. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo. Vários sapatinhos aqui. Oh, meu Deus, olha isso, gente. Olha isso, gente. Se eu dou conta... Uau. Muitas estão sem flor, passaram a floração, mas... Mesmo assim é um show. Eu só poder ver isso... Nossa, esse vídeo vai ficar gigante, mas... Tem muita coisa para mostrar. Mais orquídeas. Olha que linda essa planta. Olha que linda essa planta. Gente, olha que interessante. Lindo, lindo. Diferente. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Vai ser bem, bem legal. Ficaria aqui o dia inteiro falando que isso é lindo, que aquilo é lindo, que aquilo é lindo. Gente, mas é pura verdade. É ele mesmo. Sou movido por essas coisas lindas, assim, da natureza. Me deixa feliz. Me lembra o tanto que é precioso esse mundão que a gente vive, que a gente tem que proteger mesmo. Olha só. Mais orquídeas. Essa aqui está passando a floração, ó. Gente, olha essa planta. Isso é o tronco. Esse aqui é o nome dela, ó. Mas olha isso. Mãe, eu vou enlouquecer aqui. Coisa mais linda. Tudo muito precioso. Olha o tamanho desses copinhos dessa flota carnívora. Uau. Olha o tamanho, baby. Que coisa mais linda. Olha. Olha mais essa. Coisa mais linda. Oh my God. Vem enlouquecer. Olha os detalhezinhos. Gente, eu quero mostrar essa orquídeca pra vocês. Olha só o cordãozão que ela faz. Olha isso. A floragem dela. Aqui está o nome dela, ó. Mas olha só. Que coisa mais preciosa. Agora chegamos no último piso. Essa é a parte final. E que não deixou a desejar também, gente. Olha aqui. Pra quem é apaixonado com plantas carnívoras. Olha isso. Show. Que linda. Olha essa. Que linda. Gente. Olha essa aqui. Meu Deus. Uau. Isso é lindo ou o quê, hein? O tempo está meio feio hoje, mas aqui dentro está só o show. Olha essa outra seção. Gente. Que interessante que é essa plantinha. Oh, que linda a flor dessa. Que árvore linda, viu? Ó. Bem interessante. De novo aquela parede daqui do último piso. Até lá embaixo. Ih! Tem outra aqui. Olha aí. E essa a gente pode chegar um pouquinho mais perto. Yay! Uau. Que maravilha. Eu não sei nem pra que lado que eu vou. Se eu vou pra lá, se eu vou pra cá. Aqui tá, ó. Já estamos perto da saída. Acabando. Gente. Olha isso. Muito precioso. Pois bem. Oficialmente saímos do building. E isso conclui aqui o nosso passeio aqui nas esferas. É um conjunto de esferas que a empresa Amazon fez aqui em Cearo. E muito interessante. Vou tentar mostrar um pouquinho de fora pra vocês aqui. Deixa eu... Dá pra ver ali no vidro, ó. A sombra delas. E olha só. E olha só. Muito lindo. É uma obra de arte do lado de dentro e de fora. Então foi isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui!